Oi gente, eu sou a Bavara Sá do Segredos Entre Amigas e hoje eu vou falar sobre três livros que chegaram pra mim aqui essa semana e que eu tô, tipo, estou desmaiada com eles, sabe? Eu vou estar falando sobre dois livros que chegaram aqui pra mim hoje que foi um presente da Audrey ou Audrey eu não sei como é que pronunciou o nome dela porque ela é meio americanizada leitora rica essa minha que é uma leitora aqui do blog e do canal e que ela me pediu meus dados para me mandar dois livros eu falei, um livro na verdade e quando eu cheguei aqui, vieram dois eu falei, hum, muito bom e eu vou mostrar quais foram esses dois livros que ela mandou pra mim e pra vocês pra entender, né? Ela mandou o livro, livro de marcar livros que é uma criação do Increase lançado pela Verus Editora eu já estava muito querendo esse livro acabei não solicitando pra editora se eu não me engano, quem recebeu ele foi o Léo mas logo quando lançou, ela me falou que iria me dar esse livro eu fiquei super empolgada porque é um livro que eu estava muito curiosa mesmo pra saber de como se tratava ele lá na Bienal ficou a Bienal inteira entre os mais vendidos do grupo editorial recorde tipo, isso foi muito sensacional eu ainda não abri ele todo mas eu já dei uma folheada eu achei bem legal já começo falando que a textura da capa aqui ele se assemelha muito à capa de um Kindle ou de um tablet aquelas capas bem de produtos da Apple e eu achei bem legal, né? e nessa parte azul ele tem uma textura muito gostosinha você não pode ficar, sabe? arranhando ele é bem pocketzinho e quando você abre aqui tem pedindo informações, né gente? já começa, né? comia história em livros aí aqui você vai falar o primeiro livro que leram pra você o primeiro livro que você leu o primeiro livro que você ganhou o livro que mais marcou sua infância o livro que mais marcou sua infância o livro que mais marcou sua adolescência o livro que mais marcou sua adolescência o livro que mais marcou sua juventude o seu autor preferido na juventude o livro que mais marcou sua fase adulta o seu autor preferido na fase adulta e livros que mudaram a sua vida e seu livro preferido de todos os tempos se ainda for uma criança você vai marcar esse livro por muitos anos, né? se você já estiver na fase adulta você pode ir relembrando suas leituras eu achei isso muito legal aí aqui a Alba e a Mari que são do Increase que criaram esse livro ó, PS tem muitos spots relacionados a livros eu achei muito fantástico a Alba e a Mari, elas listaram de acordo com listas tipo, ganhadores do prêmio Nobel de Literatura aí ela colocou os livros aqui pra você marcar se você já leu se você quer ler aí tem ganhadores de prêmios nacionais sabe? tem muita coisa legal aqui, gente aí tem opções pra você marcar livros que você andou lendo no ano eu vou deixar pra marcar essa parte em 2016 aí eu vou colocar todos os livros que eu leio no ano aí tem a opção de você colocar os eventos literários que você foi tem a opção de você marcar pessoas que vocês conheceram através de eventos literários eu estou super animada pra começar a preencher o meu livro de marcar livros e se vocês quiserem eu vou fazer uma série aqui no canal falando sobre o preenchimento como é que tá sendo o que é que eu já fiz o que é que eu não fiz eu acho que vai ficar muito legal mas a gente pode deixar lá pra 2016 que é quando eu realmente vou começar a preencher a parte dos livros meus e ela me mandou esse livro aqui surpresa Enquanto eu te esquecia O que a memória apagou O Coração Recorda da Janine Shortridge lançado pela editora única cara eu já vi esse livro eu assim não tenho certeza se eu li sinopse eu não tenho certeza de nada eu só sei que eu já tinha visto esse livro e eu tinha gostado da capa porque eu achei essa capa muito intrigante muito bonita eu lembrei que eu tinha visto o livro que eu tinha gostado da capa quando esse livro chegou eu fui ler logo a sinopse porque quando eu ganho um livro eu fico curiosa pra saber sobre o que é o livro quando eu li a sinopse eu fiquei muito muito ávida que eu já comecei a ler e tô na página 33 eu tô lendo dois livros e esse é o terceiro livro que eu comecei a ler deu uma paradinha assim mas comecei aqui ele vai contar a história da Lucy a Lucy ela é encontrada numa praia com água de 15 graus batendo no joelho da coitada a coitada tá com a perna praticamente morta e ela não lembra quem ela é ela não lembra de onde ela veio ela não lembra de nada da vida dela e aí ela vai pra um hospital psiquiátrico e as pessoas começam a procurar botar foto nela no jornal pra ver descobrir quem que ela é e o noivo dela que é o Grade ele vê uma foto dela no jornal e ele vai louco atrás da Lucy e quando ele chega lá eles se conhecem tipo ela sabe que ela pode confiar nele ela sente que ele é uma pessoa boa ela sente que ele realmente era o noivo dela ela sente que eles têm uma conexão mas ela não sabe nada a respeito disso e com o passar do tempo ela vai descobrindo que ela era uma pessoa muito ruim uma pessoa muito má uma pessoa muito fútil uma pessoa muito, sabe ela era muito grossa ela era uma pessoa muito escrota e ela fica tipo cara, como é que eu era assim? tipo, quem sou eu? como é? porque eu ajo desse jeito? o que que tá acontecendo na minha vida? ela me explica? tô perdida aí no decorrer ela vai falando cara, eu não quero mais ser assim eu quero que, tipo alguém me muda eu tenho que me mudar é nisso que ela vai vendo ela vai, não sei não falo aqui se ela vai recuperar a memória não li ainda pra saber se ela vai recuperar a memória mas, de acordo com os fatos que ela vai descobrindo acerca dela mesma ela vai modificando a forma que ela agia antes de, né a forma como ela agia antes de perder a memória a gente também a princípio não sabe o que que aconteceu pra ela perder a memória aparentemente foi um trauma emocional porque ela não teve nenhum não tem não tem acidente nenhum nela ela tá normal então a gente não sabe de nada só vai saber lendo e eu estou muito curiosa porque eu leio muitas configs desse tema e tipo, fiquei muito empolgada pra ler esse livro e por fim mas não menos importante a coisa mais linda que chegou pra mim Crepúsculo edição especial de aniversário de 10 anos gente estava muito empolgada muito ansiosa muito querendo esse livro só que ele custa 50 reais cara tipo na internet ele tá mais barato eu vou colocar link de venda aqui embaixo pra vocês já vi de 35 e tal dá pra não economizar se você morar no suíço o destino de frete grátis se você morar no nordeste você bota mais os livros aí no cartão aproveita a Black Friday vai dar pra não economizar no final dos americanos que eu olhei pra ele ele falou minha mãe me deu amo minha mãe na frente você vai ter o Crepúsculo Normal aí aqui tem uma carta da Stephanie Meyer muito emocionada falando sobre o aniversário de 10 anos que ela pensou em escrever My Night Sun mas só que quando a editora dela falou assim tipo, querida vai fazer 10 anos vamos fazer uma edição comemorativa você quer fazer alguma coisa ela pensou em escrever My Night Sun mas só que não tinha tempo pra escrever um livro novo né que seria My Night Sun ou Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward então a gente já pensa o que? não tá descartada a ideia gente que feliz mas aí ela falou tá, eu vou escrever uma carta e relançar um livro o que eu vou fazer? aí ela falou aqui no livro ela fala ela pensou muito nas pessoas que diziam que a Bella era muito super protegida pelo Edward porque ela era uma mulher se a Bella fosse um homem ela iria agir da mesma forma o Edward ou a mulher que seria o Edward iria agir da mesma forma com a Bella iria super proteger a Bella ou o homem que seria a Bella deu pra entender né gente então ela falou assim e por que não recriar isso? e como ela já tinha o Crepúsculo praticamente tudo pronto foi meio que mais simples ela fez um novo livro que está aqui atrás é o Vida e Morte Crepúsculo Reimaginado onde a gente vai conhecer o Bill o Bill Forte eu não sei como pronunciar o nome dele a Edith o que acontece em Vida e Morte? é todos os personagens que eram mulheres viram homens e todos os que eram homens viram mulheres exceto Renée Charlie que no começo ela já explica o porquê de tudo isso não vou falar muito a respeito do livro porque eu vou fazer um vídeo exclusivamente pra falar disso eu tô lendo ainda isso na página 193 já deixo de antemão que o Vida e Morte tem 50 páginas a mais que Crepúsculo então tipo é Fanny se você não queria escrever um livro não dava tempo você minha amiga você se superou tá ótimo tô gostando pra caramba tô louca pra poder me falar pra vocês exatamente tudo que eu tô achando eu vou fazer uma semana especial acerca desse livro lá no blog porque lá eu vou contar pra vocês todos os detalhes o que é que mudou quem virou quem acerca da narrativa que ela mudou muita coisa dentro da história o que é que aconteceu o que é que tá acontecendo quem é Bill quem é Edith e o que é que está como é que está o mundo de Crepúsculo em Vida e Morte garanto que vocês vão gostar demais porque sério gente é muito sensacional eu confesso que quando eu vi a capa eu falei tipo gente isso é fan made isso é fan fix isso não é real isso não é real aí quando eu vi a Stephanie eu falei que merda é essa alguém explica e quando eu comecei a ler eu ainda estava meio cética porque tipo não cara fora que eu achei Bill muito escroto mas depois eu me acostumei com Bill aí quando eu comecei a ler eu falei cara essa mulher é um gênio da dramaturgia literária crepusculista de vampiros e negócios que eu não entendo mas é fantástico eu gostei pra caramba então em breve vai ter um vídeo falando sobre isso mas já compra porque eu quero falar sobre muito sabe então vai ter um um vídeo falando normal vai ter um vídeo que eu vou dar spoiler vai ter um vídeo vai ter muito vídeo e eu espero muito que vocês gostem cansei é isso esses três livros maravilhosos que chegaram pra mim aqui nesses quatro dias que eu não gravei um vídeo de correio mas eu estava muito empolgada pra mostrar poderia esperar mais livros poderia mas só que eu estava muito empolgada como vocês viram nesse vídeo muito comprido eu espero que vocês tenham gostado muito se você gostou não se esquece de deixar o meu joinha que ajuda a divulgar compartilha o vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos e fala vai lá ver essa louca que essa louca é muito legal segue a gente nas nossas redes sociais twitter, instagram, snapchat arroba segredosamigas no facebook que é facebook.com barra segredos entre amigas e eu já deixo um aviso que a black friday meu amor me entrará de volta pro snapchat tá bom e é isso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um joinha que é muito bom um super beijo e até o próximo vídeo tchau